Odai, me diz uma coisa, pra onde você tá indo agora? Como é que tá os teus projetos de vida? O que você tá fazendo com a molecadinha? Com os esportes? Com os projetos que você tá atendendo? O que você quer realizar agora? Eu acho que, como eu disse, eu sou movida a desafios. E a gente tem, acho que, ciclos na nossa vida. E eu queria muito ter um projeto social. Era um desejo que tinha muito grande. Falar, quando eu parar de fazer ginástica, eu quero fazer isso. E hoje a gente tem o Brasileirinhos, que é uma realidade, de trabalhar com crianças, agora é aqui em Paraisópolis, mas a gente já esteve no Maranhão, já esteve no Rio de Janeiro. E a gente vai abrir um núcleo novo agora em Aenecão Duva, de poder levar essa mesma oportunidade que eu tive como atleta, de ser construída, de ser formada como uma cidadã do bem. Essa é a minha missão dentro do Brasileirinhos. Essa é a nossa missão. Que nome massa. A gente mostrar esse outro lado do esporte. Porque quando as pessoas veem o esporte, ela só vem a competição, ela só vem a medalha, só vem o título, só vem o atleta. O esporte é muito mais que isso. Ele é uma ferramenta de transformação incrível. É uma ferramenta que você pode levar até as pessoas para elas se descobrirem e se transformarem. A gente está fazendo isso com criançada de 6 até 17 anos. Então, desde pequenininho até os maiores, meninos e meninas. Então, a gente já está fazendo isso. Já estou fazendo isso. E de todos os trabalhos que eu faço, é o meu trabalho que eu mais amo. Eu amo fazer isso. Eu amo estar com as pessoas. Eu amo... E eu vivo o projeto. Eu vou. Eu vou no projeto sempre. Eu conheço os pais. Eu conheço as crianças. Eu escolho os professores. Eu faço... Eu estou ali. E essa era a minha ideia de ter projeto. Não era só ter o nome do projeto. Não era só ser o meu projeto. Eu vivei o projeto mesmo. Eu gosto disso. E gosto dessa proximidade, dessa compreensão. Até mesmo para eu entender como eu fui abençoada com tudo, sabe? E como o que eu vivi pode servir para outras pessoas. E cada um encontrar o seu jeito ali. Mas as lições que eu tive das pessoas que trabalham comigo mesmo, levar isso para a realidade de uma criança que não tem isso em casa. Esse apoio familiar mesmo. Esse olhar de você ter um exemplo positivo dentro da tua casa. A gente sabe principalmente que dentro das comunidades, que é o público que a gente mais atende. Não só de comunidade. A gente tem um público... A gente fala muito sobre... Que foi outra lição que eu aprendi dentro do projeto. Quando eu comecei a fazer o projeto, eu falava muito... Ah, eu quero atender criança carente. Eu quero atender criança carente. E quando eu entrei no projeto no Maranhão... E eu já estava com o projeto aqui. E eu ficava... Não, não foi Maranhão. Foi Mesquita. Eu ficava... Eu quero atender criança carente. Não, eu quero atender só crianças da comunidade. Criança carente. Em 2014. Aí uma mãe chegou para mim e falou assim... Daiane, meu filho também é carente. A criança estudava em uma escola particular. Entendeu? Meu filho também é carente. Ele é carente de oportunidade também. Porque eu como mãe... Não, mas é verdade. Ele é carente de oportunidade. Eu como mãe, eu me desdobro para pagar uma escola particular para o meu filho. Essa criança só estuda na escola particular porque ela é bolsista. E outra situação que eu vi muito, que os pais me disseram... Tudo bem. O meu filho é uma compreensão que os pais tiveram e me trouxeram. Todos nós somos carentes de alguma forma. Alguns financeiros, alguns emocionais, alguns de apoio. Então, que criança carente a gente quer atender? Qual é essa criança? Essa criança, ela tem um valor ou não? Qual é a carência? O valor dela é em números ou o valor dela é qualitativo? Que a gente não consegue mensurar. Entendeu? Então, o projeto hoje a gente faz isso. E a gente atende crianças carentes de todas as formas. E é o meu melhor trabalho. Tenho a experiência também de levar através da... Que foi uma abertura nova de oportunidade sobre a questão também de ser comentarista. De levar essa paixão e essa emoção. E tudo que a gente viveu dentro do esporte para as pessoas, através das palavras. Onde a gente... Eu falo que... Minha missão é fazer as pessoas se apaixonarem pela ginástica. Pelo esporte. Essa paixão que eu tenho, eu tenho que replicar para elas. E elas têm que entender um bumerangue, né? Vai, mas tem que voltar também. E fora isso, ser gestora, que também foi uma questão que eu descobri. Que eu amo trabalhar com as pessoas. Mas eu entendi também que eu não sou uma treinadora. Porque eu não seria a melhor treinadora. E também eu tenho isso. Tento sempre... Tudo que eu vou fazer, eu tento sempre fazer o meu melhor. E eu acho que... Muitas pessoas me perguntaram até sobre essa questão de gestão. De treinador. E ser treinador é um dom. E eu acho que eu não tenho esse dom. De passar. Eu entendi isso quando eu fiz estágio. Que no estágio... Eu lembro que eu estava treinando uma menininha. E eu queria muito o que ela fizera. Ela era muito boa, sabe? Eu fiquei com uma gana, com uma fome. Eu ficava assim... Faça isso. E ela... Não. E ela chorava. E eu não sei o quê. E eu ficava enlouquecida. Eu ia para casa e falava... Mas por que ela não quer? Como que pode? Ela é um super talento. E a criança não queria. E ela era novinha. Ela tinha tipo 11, 12 anos. E ela não queria. Eu ficava inconformada. Sabe? Aquilo... Eu falei... Gente, como que ela não quer? Ela tem tudo. Ela não quer. E aí eu entendi que ia ser muito difícil. Ia ser uma frustração para mim. Não era frustração para ela. Mas era uma frustração para mim como treinadora. Ela não querer. Entendeu? E aí isso foi difícil para mim. Eu falei... Eu não sirvo para ser uma treinadora. Porque o treinador que não consegue compreender o seu atleta... Ele não vai ser um bom treinador nunca. Né? E aí eu falei... Não é aí. Não é a minha área mesmo. E eu me encontrei muito na gestão. Na gestão esportiva. Na... Na questão mesmo de... Dessa troca. Né? Dentro... Do que eu vivi dentro do esporte. Palestra corporativa. Enfim, né? Olha, eu vou te falar. Foi maravilhoso isso aqui para mim. Maravilhoso.